Equipe Cristão Autêntico, estou aqui novamente trazendo pra vocês mais um vídeo Primeiramente, quero saber se tá todo mundo bem Eu também tô bêêêê Graças a Deus, tô gravando esse vídeo hoje, dia... Isso aqui não marca a data, tá? Tô olhando aqui, mas... Aí você sabe que eu adoro estar aqui com você, né? Que maravilha! E hoje eu vou revelar pra você a minha playlist que eu tô ouvindo no momento Vai ver se você pergunta se é autêntico Eu falo assim, o que foi, querido? Por que você tá ouvindo no momento? Eu não respondo nada, fico em silêncio Mas hoje eu tô aqui pra mostrar pra você o que que eu tô ouvindo Eu escuto músicas atuais, eu adoro música, né? Primeiramente, eu sou fãzaço de música, adoro música Vou até tocar no música pra vocês aqui Passou um carro ali... Separei algumas músicas que eu escuto música demais Escuto muita música! Mentira, umas 4, 5 Tá? Porque é pra vocês Eu vou falar aqui mais ou menos as músicas que eu escuto aqui, tá bom? Quem que você acha que é primeiro? Primeiro lugar? Para, né? Eli Soari! Se liga nesse som É tudo que eu sou Tudo cai em mim Tudo foi meu pai que deu Sozinho eu não consigo Parou Sem ti eu não consigo Meu Deus Sozinho eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Tudo que Deus tem pra mim É bem melhor Musicão, né? Eu adoro essa música É muito boa, cara Eli Soares Grava comigo Vou mandar uma palhinha pra você ali Tudo que Deus tem pra mim É bem O tom ficou um pouco alto O tom tá alto, tudo bem Mas eu vou conversar com ele Pra gente abaixar um pouco o tom Bom, Eli? Segura a música que eu adoro Até revelar um segredo pra vocês aqui Ninguém sabe disso Uma coisa assim que eu até não gosto muito de comentar Tô falando de Kemuel, bom? Tô falando de Kemuel Aí você fala assim Ah, é Kamuel? Não É Kemuel, querido Entendeu? Diferenciado Eu era pra entrar no Kemuel Fui lá, né? Bati na porta Falei, olha Posso entrar pro grupo de vocês? Falaram Querido, eu não senti de Deus ainda Eu acho que é de Deus E eu tá entrando no Kemuel Até porque eu vou mandar pra vocês aqui Vou mandar Kemuel, eu vou mandar pra vocês Tá um pouco alto Eu até vou conversar com o Kemuel Pra gente abaixar um pouco o tom Se liga no Kemuel Me diz Jesus A morte venceste O velto rompeste A tumba vazia Agora está O céu te adoro Cara, Kemuel canta muito Pelo amor de Deus Ele canta demais, gente Ele não, né? Que é um pessoal, né? Kemuel, estamos aí, tá? Gente, é claro que não pode ficar de fora meu camarada, né? Que eu ia fazer uma dupla com ele Só que na época não deu certo Porque não era de Deus Mas eu acredito que esse tempo ainda vai chegar Meu querido amigo Felanjim Adoro esse cara A gente mantém contato até hoje Tô brincando com vocês, gente Nunca se falou Sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, me rendo, me rendo Ai que eu adoro esse homem, meu amor de Deus As músicas dele Ali tem o som Nas letras, em tudo, na voz Galilão Gente, pra encerrar agora a minha lista Vou mandar pra vocês Nada, nada, nada menos que Tonsão Eu me rendo ao seu amor Qual é o cumprimento do crente? Qual é o cumprimento do crente? Paz, 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 senhor Em todo lugar que eu vou Sempre ouço alguém dizendo Esse cumprimento é fácil Todo mundo tá fazendo Quando eu desci do monte O irmão me cumprimentou E qual foi o cumprimento? E qual foi o cumprimento? Paz, 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 senhor Esse foi a minha playlist Eu espero que vocês tenham gostado Entendeu? Logo, logo eu vou atualizar Essa playlist minha Que tem um pouco mais antiga Entendeu? Tem música aí de 1900 e... Se você já gostou desse vídeo Já deixa o seu like E antes de você sair Eu já quero te indicar O canal do meu amigo Raifran Humor na Luz Pensa no canal top Moleque, tá arrebentando Entendeu? Vou deixar o canal aqui na descrição Já se inscreve lá e coloca Vim pelo autêntico Que eu já vou saber que foi você Entendeu? Então beleza Fica na paz